Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele se adianta. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a Vós, Senhor. Amém. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda. Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés. Como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da Salvação. Glória a Vosso, Senhor. Ser discípulo de Jesus é realizar a missão de Jesus. Então por isso Jesus hoje vai enviar os seus discípulos. Ele passou primeiro chamando um a um. Passou no Mar da Galileia. Estavam ali alguns perdidos, consertando rede, pescando, vivendo a sua vida ali naquele mundo. E de repente Jesus passou convidando um a um. Bem, que vou fazer vocês pescadores de homens. E eles deixaram as suas redes e foram. Depois começaram a andar com Jesus, começou a formar uma comunidade. Criar uma comunhão de amor entre eles. Começaram a se conhecer mais profundamente. E foram reunindo outros em volta daquele grupo com Jesus. Então criaram uma comunhão de amor com Jesus. Criaram uma identidade com Jesus. E aí eles começam a ver o que Jesus fazia, como realizava a sua missão. E eles viram que havia algo maravilhoso em Jesus. O poder de Deus agindo em Jesus. E esse poder que manifestava cura, milagres, prodígios. E Jesus agora vai fazer com que eles experimente a realizar também esta graça na vida dos outros. Porque Jesus vai dizer assim, quem anda comigo está de comum acordo comigo. Então faz tudo aquilo. E ele vai dizer, vocês fazem até mais do que eu. Vocês farão obras maiores do que eu. Quem caminha comigo aprende a realizar uma obra maior. E Jesus diz, olha, se vocês viram os milagres que eu fiz, tudo isso, vocês ainda poderão fazer mais do que isso. e teve muitos outros que fizeram grandes milagres. Tem outros santos que fizeram algo extraordinário. Então nós vamos vendo que assim a missão se realiza e esses discípulos vão agora fazer aquilo que Jesus fazia. Expulsar os demônios, vão curar as pessoas, rezar pelos doentes, ungí-los com óleo, tudo que Jesus fazia. E essa missão não parou, ela continua, nós continuamos realizando dessa forma. porque quem está com Jesus em comunhão com Ele, tem uma identidade com Ele, realiza a missão dEle. Então é essa graça que Ele vai nos dar, passar para os Seus discípulos, ensinando a viver. E é lindo que ainda tem uma quarta coisa, vão viver na pobreza. Nada de bens, não tem riqueza. Jesus diz, olha, eu vou com uma sandália, vou com um cajado para me dar segurança, porque às vezes vou encontrar situações, animais por aí, então o cajado me dá segurança. Significa também o sinal do pastor, do pastorei, daquele que traz o cajado, significa aquele que tem sobre si a guarda, porque o pastor em Israel, ele tinha o seu cajado para conduzir as suas ovelhas. Então, sinal, a sandália é a segurança de quem caminha, de quem está andando, e pode andar depressa, pode subir, descer, pode pisar onde quiser, que está com segurança, caminha com segurança, sabe para onde está indo, sabe qual é a direção que ele pode ir, tem segurança para caminhar. Não leve nada, não fique preocupado com tantas roupas, tantas coisas, às vezes a gente vai sair de viagem, a gente leva tantas coisas, a gente vai nas peregrinações e as pessoas levam tantas malas, tanta coisa, e que chega lá e não usa nada, volta tudo, porque fica preocupada com tantas coisas, leva tantas roupas, tantos sapatos, tantas sandálias, não sei o que mais, as mulheres, então, são mais preocupadas ainda, querem ficar bonitas todo dia. Então, quando eu saio de viagem, eu só levo duas calças, três camisas, e aí, três pares de meia, que eu vou lavando, só carrego uma mochila, eu não ando com outra coisa, não sei com a mochila, depois que eu escutei essa palavra, eu comecei também a andar assim, falei, não precisa levar muita coisa, leva a Bíblia, teve uma vez que a minha mala, a minha mochila extraviou, aí eu fiquei só com a túnica, a Bíblia, uma escova de dente e um desodorante, só. Fiquei 20 dias andando desse jeito, lavava, pendurava, dormia, e pronto, e deu certo? Deu, eu falei, agora eu vou diminuir mais ainda a roupa, não precisa carregar muito não, porque às vezes a gente fica colocando segurança em coisas, e a gente vai juntando coisas, e as coisas vão nos tornando escravo, então Jesus não leve, ensinou para eles a viver a pobreza, a simplicidade da vida, ela me dá mais graça de caminhar com segurança, porque eu não vou ficar dependendo de coisas, de objetos, de situação, isso não me escraviza mais, então Jesus ensina isso, mostrando a necessidade de que a gente não fique apegado a coisa, porque ela impede da gente realizar a nossa missão, nos escraviza, então Jesus fez com que eles também saíssem das suas prisões, daquilo que o escravizava, Jesus veio ensinar a gente não ser escravo de nada, não se prender às coisas, porque a gente fica preso, fica muito preso, e aí vai mostrar porque que ele realizava tudo, porque que ele quis, vai mostrar que é a primeira leitura de hoje, como que um pai ensina um filho a viver a sua vocação, como se viver na família uma vocação, como ser um pai de família, como realizar também na família a sua vocação, o que que eu preciso, o que que o pai precisa dizer para o filho, para a filha, aí hoje Davi mostra como que ele ensinou a Salomão a viver como um homem de Deus, e que a sua vida desse certo, e que fosse plena, e que ele realizasse todos os seus sonhos, então ele vai ensinar, olha, vou seguir o caminho dos mortais, até dizer, chegou o meu tempo, então nós que vamos, já estamos com os cabelos brancos, nós já estamos seguindo o caminho dos mortais, já estamos caminhando para o encontro definitivo com o Senhor, então a gente vai ensinar os outros a viver, está dizendo, olha, escutar bem, ser corajoso, não tenha medo, vai aparecer dificuldade, mas ser corajoso, ser corajoso, porta-te como um homem, seja um homem na sua vida, observe os preceitos do Senhor, teu Deus, anda nos seus caminhos, se você é um homem, anda nos caminhos do Senhor, se é uma mulher, minha filha, anda nos caminhos do Senhor, ser forte, ser corajosa, o Senhor, teu Deus, anda nos seus, observa os seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos, seus ensinamentos, como estão escritos, observa, está dizendo, viva isso, serás bem sucedido, não tem erro quem faz isso, quem anda no caminho do Senhor, guarda os seus mandamentos, os seus preceitos, vivem a sua palavra, os seus ensinamentos, será bem sucedido, é o que Jesus disse para os apóstolos, para os discípulos, vai, e tudo vai dar certo, se você fizer o que eu estou te pedindo, não vai dar errado a sua vida, não vai ter problema, vai ter problema se a gente não fizer, aí vai dar problema, aí vai ter muitos problemas, por isso ele está dizendo, tudo o que fizer, diz, com todos os teus projetos, então o Senhor cumprirá as promessas que fez, observando a sua boa conduta e lealdade a mim, de todo o coração, de toda a tua alma, jamais faltará um sucessor na sua casa, jamais a sua casa vai ficar vazia, se eu faço, porque aqui já incluiu o Deuteronômio 6,4, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e ensinará teus filhos a fazer isso, então a obrigação do pai, da mãe, é ensinar os filhos amar a Deus, guardar os seus mandamentos para que ele seja bem sucedido, e aí você vai dizer, meu filho, minha filha, se você não quer ser bem sucedido, não faça, e aí você vai se machucar, vai se ferir, vai ter problema, vai ter uma vida infeliz nesse mundo, porque você não quis viver os preceitos, não quis guardar a palavra de Deus no seu coração, você não quis viver esta graça, então serás infeliz, porque você não quis, mas eu estou te ensinando, porque você agora vai ser enviada por Deus a esta graça, viver esta graça, então eu como pai, como mãe, estou te ensinando, como Davi ensinou os filhos, todos ouviram, todos guardaram no coração, teve filho que não, teve filho que não, mas o pai ensinou, a mãe ensinou, às vezes as pessoas vão dar ouvido a outras pessoas, lá fora, vão dar ouvido àqueles que às vezes não vão dar dignidade a ele, tem filho que às vezes prefere escutar outras pessoas, tem filha que prefere escutar uma amiga do que a mãe dela, tem filha que é assim, prefere escutar o vizinho, escutar o colega de escola, colega de trabalho, às vezes uma pessoa que não tem nenhuma dignidade, ela prefere escutar ele do que o pai e a mãe que quer o bem dela, que quer a felicidade dela, tem pessoas que é meia cabeça dura, às vezes a gente também foi, muitos de nós somos meia cabeça dura com os nossos pais, falavam, entravam no ouvido e saiam no outro, parece que a gente era o dono da verdade, era nós, não era nosso pai, nem nossa mãe, nem Deus, tem pessoas que acham que obedecer a Deus, ela vai sofrer, e ela acha que obedecer a Deus, ela não vai conseguir fazer tudo que os outros fazem, lógico que a gente não está aqui para fazer o que os outros fazem, eu não vou ser desonesto, não vou roubar, não vou mentir, não vou viver uma vida desregada, não vou, se isso é felicidade, então, para Deus isso não é, é desgraça, então Deus hoje traz para a gente, seja você como pai, como mãe, ensinar seus filhos, seja nós que queremos ser consagrados a Deus, como realizar a missão em Jesus, como nos despojar das coisas, como não ficar preso a nada, e realizar a missão de Jesus, é criar uma identidade com Ele, fazer o que Ele faz, rezar como Ele reza, fazer aquilo que Ele faz, os milagres, prodigios, expulsar os demônios, ungir as pessoas, é o que nós temos que fazer como sacerdote, nós não temos outra missão, a não ser realizar a missão de Jesus, o padre Valeriano está aqui, com o grupo dele, realizando a missão de Jesus, trouxe eles para preguinar, para viver essa experiência de sair da sua casa, do seu comodismo, deixar as coisas tudo para aprender coisas novas, para criar uma identidade nova, para ser um povo novo em Deus, para levar as graças para lá, para a Bahia, o povo que está lá esperando vocês de volta, não é assim? Porque vocês vieram beber na fonte de Deus, para dar para eles depois, essa é a missão nossa, receber de Deus e dar para os outros, que bom que vocês saíram de lá para fazer isso, porque a gente vai ficando adormecido no mesmo lugar, mas quando a gente sai e encontra com as novidades de Deus, com as maravilhas de Deus, nós enchemos nosso coração e vamos distribuir para eles, então essa riqueza hoje que Deus trouxe cada um de nós aqui para experimentar, para que a gente possa, em nome dele, realizar a missão de expulsar os demônios, curar os que estão doentes, para ungí-los com a nossa alegria, ungir com a nossa vida e ensinar a eles a andar no caminho do Senhor, fecha teus olhos por um instantezinho, eu não sei, é que nós estamos precisando desta graça hoje, vamos pedir ao Senhor que nos encha com esta riqueza, que Ele nos dê essa autoridade de expulsar os demônios, que Ele nos dê a autoridade de rezar pelas pessoas para curarem, que o Senhor nos unja com esse óleo da unção, da graça, da cura, dos milagres, dos prodígios, que nós sejamos esse povo novo, cheio do Espírito Santo, para vivenciar esta vida nova, para ser aqueles que obedecem a Deus, que andam no caminho dEle, que nós sejamos corajosos, que nós portamos como homem, como mulher de Deus, que nós observamos seus preceitos, andamos nos seus caminhos, observando os seus mandamentos, os seus ensinamentos, para que assim sejamos bem-sucedidos, nós queremos essa graça hoje, Senhor, para a nossa vida e para aqueles que nós vamos também ensiná-los a viver, a sermos filhos e a conservar boa conduta, caminhando com lealdade, com fidelidade, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, nos caminhos do Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.